Tudo na vida é um posicionamento, uma crença, um caminho, um silêncio, uma isenção, uma palavra, uma atitude. E todo posicionamento pode ser feito com respeito, maturidade e amor. Nosso compromisso é com a verdade, não com a vaidade. Abandonamos há muito a pretensão de agradar a todos. Um dia pensei que eu seria a mudança que quero ver no mundo, mas o mundo seguiu sendo diferente do que eu agora era. Entendi que minhas mudanças não bastam, que a mudança acontece na construção coletiva. Exercer a nossa cidadania com consciência não tem nada a ver com julgar, mas sim com a nossa capacidade de discernir. E buscar aquilo que está em sintonia com os valores em que acreditamos. Viver uma espiritualidade não significa viver uma bolha isolada, e sim fazer aquilo que é necessário em prol do bem coletivo e da unidade. E isso envolve sim um posicionamento político. Aliás, tudo tem um posicionamento político por trás. As nossas escolhas, os nossos engajamentos, as nossas participações conscientes ou inconscientes. As nossas omissões também têm um posicionamento político por trás. Pelo amor à vida, pela conscientização das novas gerações, pela fraternidade, pela diversidade, pela ciência, pelas artes, pelo meio ambiente, pelos povos originários, pela ética nas relações, pela paz mental e espiritual do Brasil, pela paz plural. E a gente também acredita que amar não é só agradar ou ser conivente, passivo e suave. Amor é dinamismo, amor é conhecimento. E assim como o Yogananda nos diz que a gente tem que buscar ser mais suaves do que flores, mas mais fortes do que trovões quando os princípios estiverem em jogo. Acreditamos que inconsciência política se forma com educação, coerência e cidadania, não com supostas revelações metafísicas ditadas a escolhidos especiais ou delírios messiânicos. Assim gostaríamos de nos posicionar publicamente e declarando que não apoiamos o governo atual. Simplesmente porque entendemos que é impossível realizar o trabalho que realizamos a favor da espiritualidade, do amor, do autoconhecimento, da educação, da paz, da natureza e dos valores humanos e manter a coerência enquanto aceitamos o quadro atual, enquanto nos calamos diante desse cenário que parece para todos nós tenebroso. Não viemos aqui fomentar dualidades, polarizações ou intrigas, mas quando a vida é o nosso valor máximo, não apoiar. Quando os fatores que sustentam a sua dignidade estão em jogo, não é uma opção e não é apenas um direito, mas é um dever. O maior problema talvez não é nem o apoio ao quadro atual, mas o silêncio daqueles e daquelas que poderiam estar fazendo algo para alertar sobre seus perigos e abusos, mas não o fazem. Seja por timidez, vergonha ou intimidação, mas temos nos posicionado e também viemos aqui para mudar isso. Também não apoiamos a censura psicológica vinda do medo de se expressar, manifestada violentamente todos os dias, pelo julgamento, pela ignorância, pela agressão, sutil ou explícita. Algo que trabalha para a paz, para o bem coletivo e para a vida, não faz você sentir medo quando coloca seu questionamento ou discordância. Principalmente quando você faz com respeito e dignidade, implora um bem comum e coletivo, tanto para as maiorias quanto para as minorias. Algo que trabalha pela paz, não domina pelo medo, pelo grito, pela ofensa, pela ironia, pela calúnia. Não manipula pela agressão, não exclui pelo cancelamento banalizado. E tantas outras formas de violência que estão nos impedindo de olhar o mundo com mais empatia. Infelizmente, os desequilíbrios que estão sendo causados pelo governo atual já ultrapassaram quaisquer segregações ideológicas, partidárias ou de mera opinião. Estamos adentrando um âmbito muito delicado do posicionamento moral. Eu estou aqui não para falar contra ou a favor de um ser humano. Eu estou aqui para falar de um princípio. Um princípio da valorização da vida acima de tudo. Prioridade máxima da vida é a vida mesmo. Não significa também, necessariamente, militar junto a alguma oposição no espectro político ou ainda defender algum partido ou candidato. Mas sim, ser a favor do consenso, do respeito e da dignidade. A gente acredita que nós somos microcosmos, a busca dessa interioridade, a busca dessa sabedoria, é também a busca de relacionar-se de maneira mais ativa, mais compassiva, mais amorosa e mais sábia com o mundo ao nosso redor. Entendemos que um governo não se resume a uma expressão pragmática pontual, mas também funciona como um paradigma consciencial. Exemplo, uma energia, uma mentalidade que preside a nação e a conduz, gerando para ela um padrão de realidade que ressoa com a energia, as ideias, os valores e o comportamento dos sábios. Acreditamos que ter um caminho espiritual não nos isenta da responsabilidade humana. Acreditamos que ter um caminho espiritual não nos isenta da nossa responsabilidade humana. De forma que a gente acredita que de jeito nenhum ser um buscador espiritual nos isenta de participar ativa e lucidamente da nossa sociedade. Acreditamos que ter um caminho espiritual não nos isenta da nossa responsabilidade humana. A gente acredita que ter um caminho espiritual não nos isenta da nossa responsabilidade humana. Acreditamos que ter um caminho espiritual não nos isenta da nossa responsabilidade humana. Não nos isenta da nossa responsabilidade humana. Acreditamos que ter um caminho espiritual não nos isenta da nossa responsabilidade humana. E é por isso que nesse momento histórico que a gente vive, temos um dever moral de se posicionar e transformar esse silêncio num verbo coletivo, num verbo criativo. Que não apenas podemos, como devemos, sim, nos posicionar. Que não apenas podemos, como devemos, sim, nos posicionar. Somos contra o atual governo atual. Somos contra o 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 atual governo. Assim somos contra o governo atual. Eu sou contra esse governo. Persegue tudo o que é caro, tudo o que é especial, querido e amoroso por todos os mestres de todos os caminhos aparecidos na humanidade. Pois sou a favor da vida, dos valores e das virtudes. Pois sou a favor da diversidade, da pluralidade, do respeito amplo. Do amor e não do ódio. Sou a favor da vida. Sou a favor do direito à esperança. Pois sou a favor da vida, da preservação do meio ambiente, da natureza, das mulheres e de todos os seres vivos. Pois sou a favor da vida, das pluralidades culturais que habitam em nosso país. A favor da diversidade, dos povos originários, da preservação, da mãe natureza, do meio ambiente e de todos os seres vivos. Acredito no caminho da não-violência, acredito no caminho da cooperação, da empatia, do amor. Pois sou a favor da liberdade de expressão e o direito de ser e amar livremente. Pois sou a favor da diversidade religiosa. Porque eu sou a favor da preservação do meio ambiente. Sendo a favor do conhecimento, sendo a favor da ciência, sendo a favor da vida, sendo a favor da discussão e do diálogo que floresçam a partir de oposição de ideias, mais a oposição de ideias respeitosas. Vamos a favor da vida e contra o negacionismo. Porque eu sou a favor da cortesia em relação às pessoas e a vida. A gentileza, a polidez e o tráqueo com as palavras na hora de se expressar. Sou a favor do respeito à vida e de toda a dignidade que a envolve, assim como também sou a favor do respeito ao luto e de toda a dignidade que ele merece. Sou a favor de que quando os meus netos estudarem história na escola, eles não sintam vergonha do avô deles, mas orgulho, o orgulho positivado e honesto por ele não ter se calado ou se esconder na hipocrisia de uma falsa bondade. Porque quando esse dia chegar, e vai chegar, a história não estará mais maculada pelos mesmos fanatismos, fundamentalismos e fascinação que iludem e encobrem os nossos dias. Ela será límpida e clara, além de óbviva, pela paz dos nossos dias. Entendi que minhas mudanças não bastam. Que a mudança acontece na construção coletiva. E aí E aí E aí